Atrapalhada do crime. Dois homens assaltam uma loja no Paraguai. Mas, pelo visto, eles não conheciam muito bem o lugar. Eles chegam de moto, eles descem, e ao invés de ir ao caixa, eles se confundem e procuram dinheiro no setor de empacotamento. E é o André Barbosa que traz os detalhes desta história. Esse crime ocorreu em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que faz linha de fronteira com Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Era por volta de uma hora da tarde, quando esses dois ladrões entraram no estabelecimento comercial armados com um revólver, com uma arma de fogo, e aí pediram dinheiro para a moça do caixa. Só que eles se confundiram. Não era o caixa de movimentação financeira, e sim o caixa de empacotamento. As funcionárias não entenderam nada. Esse homem pedindo dinheiro ali, não tinha. Ele acabou dando uma disfarçada aí, viu que os clientes começaram a dar sorrisos aí, achando tudo muito engraçado, e aí acabaram fugindo. Só que a polícia foi chamada, e esses dois que fugiram em uma moto, um deles acabou sendo preso pela polícia quando ele tentava entrar num táxi, viu? É o Roque Gonzalez Ferreira, de 28 anos de idade, que tem histórico de roubo lá no Paraguai. Ele também tem um mandato de prisão em aberto, e estava impedido de sair do país, do país paraguaio. Na outra imagem aí que a gente vê, é possível ver que ele realizou um roubo no dia 29 de maio do ano passado, e nesse roubo aí ele conseguiu levar dinheiro do caixa, o modus operandi é o mesmo, ele rende funcionários, está sempre de capacete, com arma na mão, acaba fazendo ameaças, leva o dinheiro. Nesse caso aí, ele levou o dinheiro. Nesse que aconteceu no sábado, ele não levou nada, se confundiu, acabou sendo motivo de piada dos funcionários aí, dos clientes, e acabou preso, tendo que parar na cadeia. Eu volto com você aí no estúdio. Ainda bem que ele foi parar na cadeia, né, André? E assim, eu imagino ali que os funcionários riram a princípio de nervoso, né, porque ele estava armado. Aí depois, claro, quando a história passa e não aconteceu nada grave, não conseguiu levar nenhum produto da loja, nem dinheiro, aí você pode vir à vontade mesmo, né, mas que é uma grande atrapalhada, e que a gente gosta de que eles se atrapalhem mesmo, a gente gosta, né? É, tra... Tchau, tchau.